O sírio é realizado sempre no primeiro domingo do mês de agosto, porque antes a festa tinha data fixa. Se diz que é o maior sírio fluvial, noturno do mundo, né? Tem o Santo Antônio de Lisboa, Santo Antônio não sei de onde, até o Santo Antônio do Cachoeirito tem sua identidade, seu título, né? Não que seja o Santo Indiferente, mas é a titulação que vai mudando. Eu sempre achei um espetáculo magnífico, a balsa, feita com muito carinho e eu admiro assim, considero os artistas que preparam. São gente nossa, são gente, filhos da terra, que preparam esse espetáculo. E é uma coisa feita, pode você ver, eu sempre falo, com muito amor, porque onde não tem amor, não se realiza um trabalho desses. E é uma coisa feita, pode você ver, eu sempre falo, com muito amor. E é uma coisa feita, pode você ver, eu sempre falo. E é uma coisa feita, pode você ver.